Tá comprando os maiores É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer coisa Qualquer coisa que se mova é o mal Ninguém tá salvo Tinta relíquida Foi visto ver Tá na caras Tá na cama da revista Qualquer nota, uma nota preta Brássaros em branco, fotos coloridas Qualquer nota... Quase nova Aqui se mova Opa caralho Não tinha? Tô batendo no escuro E o papai é forte O papai é forte É essa música Vai te fuder, velho Vai te fuder, velho Já chega, meu Vai tomar no teu cu Porra Fiquei cheio de saco Vou tomar no cu de você, velho Vai tomar no cu de você, velho Vai tomar no teu cu Cusão Acho que ela tá irritada Cadeado, cadeado Cadeado, cadeado Cadeado, cadeado Afinal, o papo é pop, né? A partir de agora A partir de agora, todos os shows Todo o fim do seu turnê Eu vou fazer com a camiseta do Jerusalém Eu juro Eu juro que todos os shows Durante o resto, também vai ser com a camiseta do Jerusalém Tchau Tchau